Jerusalém 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 O seu rei já vem Jerusalém Jerusalém O seu rei já vem Ele virou as costas pra você E você sofreu demais Mas ele voltará E você será novamente a cidade De paz, de paz, de paz, de paz Jerusalém O seu rei já vem Jerusalém 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 O seu rei já vem Um dia pregaram O teu rei na cruz Preferindo as trevas do que as luzes Mas ele voltará Mas ele voltará E você dirá Bendito é o que fez Em nome de Jesus Em nome de Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Jerusalém 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 O teu rei já vem Jerusalém Jerusalém Jerusalém